Música Olá! Essa é a nossa loja de biscoitos e caramelos Favoritas! E a gente achou aqui Não tem, eu acho outra nos Estados Unidos Eu nunca vi A gente quando foi pra Paris a gente conheceu Em Paris, é E aí? Caramelos E Bolanchinha E o saquinho furou Ó Música Música Eles compram pouquíssimas coisas aqui Não tão pouquíssimas Não tão pouquíssimas Cara, mas vale a pena cada mordidinha aqui Cada caloria esta Música 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 Aqui tem as pessoas que construíram Música Música Bonito aqui dentro Bonito aqui dentro, né? Estão falando que isso foi um orgulho para eles construírem em cima do... Olha, 5.4 bilhões de metros cúbicos de concreto para construir o prédio. Olha as pedras de verdade, eu queria até colocar o prédio. Aqui a gente já pega o elevador né, foi rápido hein. Essa é a Manhattan Pontes. É, é o ano ali ó. Eles vão criando a expectativa ó. Você consegue ver sem conseguir ver ó. Bonito passeio né amor? Muito bem. Você vai fazer? Hum. Vou fazer uma foto com amor né. Bom, aqui dá pra ver uma visão geral da ilha né. Do final dela né amor. Vai estar toda a liberdade, a ponte do Brooklyn, tá passando tudo né. Tá num contra luz lindo ó. É, fica bonito né. A cidade ó. Aqui ainda são os prédios que estão terminando de ficar prontos ó. Depois do terrível ocorrido né. Ali é a ponte do Brooklyn. Ali do outro lado, naquele lugarzinho aqui ó. Pra quem vier aqui ó, tem um sorvete maravilhoso. Mãe, como todos os lugares que a gente vai aqui, depois tem sempre as lojinhas. Olha que legal esse copo, eu adoro o copo. Olha que legal esse copo. Olha que legal esse copo. Representando o prédio, que maneiro. Bolsas, casacos, tudo pra você depois consumir. O elevador ó, tem essa animação né amor. Bom, eu achei emocionante. Vocês gostaram? Gostei, gostei muito. E é assim maravilhoso, a vista, a estrutura. Mas sabe o que eu achei legal? Eles podiam fazer um negócio piegas né. É, puxando pro triste né. É, ele é emocionante. Não, e é esperança né. Eles mostram a esperança. Depois de um lugar, você pode levantar as coisas. Exato, você pode levantar as coisas. Eu achei genial, tudo. Vamos pegar o metrô pra ir para outro viato. e aí O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não vamos nós Bom, nós estamos chetando a saída aqui Dos atores da peça Que foi muito legal, né? Maravilhosa a peça Aí estamos chetando, fazendo que nem todo mundo faz Quando gosta de alguma coisa, né? Uma foto, por favor Aqui agora Oh, meu Deus Obrigado Oh, obrigada Oh, meu Deus, não tem jeito Tibi Kacha Onsic Oh, desculpa Obrigada Obrigada Meu Deus Tchau, meu Deus Tchau, meu Deus Eu sou de Monson Bom, tenha um bom dia Vamos esperar ver quem mais sai Olha Ok, vocês, eu vou me ver aqui Tchau Ok Oi Oi Você pode falar Obrigada 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 Oi, pessoal Oi 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 Agora eu aprendi a falar inglês O Rio Oi Estou muito feliz que você gostou do show. Aqui, aqui! Por favor! Por favor! Por favor! Muito obrigada! Essa é a nossa rua, na 44. E eles fecharam tudo com caminhões. Cheio de areia. Então tem caminhos de areia aqui. Caminhões cheio de areia lá. Eles tem que ver que vai colocar a rua. É. Então fecha que ninguém passa. Pra gente entrar aqui tem que mostrar. É, a gente tem que abrir. O papel. O papel e o cartão do hotel. Mas tudo muito bem organizado, né? A nossa sorte é que estamos na esquina da Times Square. E aí a gente vai a pé. Meia quadra pra lá. Aí tá congelando. Aqui ó, outro caminhão aqui ó. O nosso hotel ali ó. Mais protegido que isso. Aqui é o nosso hotel. Olha, já dá pra ouvir a festa, hein? E aí a gente vai a peça. Aqui está aquele ano novo. Aqui está aquele ano novo. Aqui ninguém pula. Vamos pular a gente! É meio contido, é um pular meio... Não pula assim. Aê! Aqui está aquele ano novo, Nery. Ninguém pula Feliz Ano Novo, Nery Feliz Ano Novo Aê! O povo contido, né? É com educação Feliz Ano Novo Olha lá o tiozinho lá atrás Feliz Ano Novo Aê! Aê! Prazer! Aê! 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 Paradinha pro lanchinho! Paradinha pro lanchinho! E esse lugar é bem legal, né? Muito legal! Ficar do lado da estação, da Central Station. Você acabou de falar assim? Gente, eu fiquei perguntando 4 vezes. Ninguém nem me respondeu decisões. Aí eu falei, gente, vocês não estão me ouvindo? E quem já respondeu é Central Station, aí vocês querem. Isso é verdade. E o legal daqui é que fica bem embaixo de uma ponte, né? O restaurante. Então o teto... Tudo, ó! É tudo com... As patas da ponte, né? É! Já fora é tão lindo, né? Tá chovendo hoje. Tá chovendo. Mas não tá tão frio, né? Não tá frio, mas tá chovendo bem. E a gente foi às contras hoje. Vamos comprar umas coisinhas. Descobri esse. Descobri esse. Descobri esse. E agora chega o nosso... É o aliasso. Não, não. É, ele mesmo. É, sim. Olha o pano. Nossos lanchinhos básicos. Um hambúrguer. O do Neri. O do Neri. O Neri é o que? O hambúrguer. É um hambúrguer. Estão iguais. Estão iguais. O meu é com batata frita. O meu é com batata frita. Eu também. Eu não registro batata frita. Batatinhas fritas. Hambúrguer. E algo que eu dispenso aqui. Essa não rola. Essa não rola. E é isso. Então a gente vai comer esse lanchinho. Basiquinho. Querem uma batatinha? Uma batata temperada. Temperada? E a sessor sálaga. Uma parada legal para vocês quando virem para Nova York e virem na Central Station, né Neri? Eu vou mostrar na Central Station. Vamos mostrar. Tem um mercadinho muito legal lá. Ah, um mercadual. E parem aqui para comer. É interessante, tá bom? Que coisa? Bom, agora estamos entrando na estação central, né? É, aquela estação que é, é caro barulhoso. Tinha uma patinha, e louça. O Mary quis entrar na foto da Cátia. Olha o tamanho desse hall, ó. Vários filmes foram gravados aqui. Foram? Os intocáveis. É, os pintadinhos, olha. Olha. Olha esses escondos. Agora o Neri pegou a história de como que reformaram aqui. Ponto a lá, Neri. Fazer um time? Não, eu comecei a ler, mas não acabei. Não, você falou antes. E o pouco. Parece que foi a Japhilippe Kennedy, ou Nasus, que quis restaurar e... E é o que é hoje, acho. E ali é a entrada pra... Ai, aqui é a entrada do... Da estação. Da estação. Olha o Corinthians com chocolate quente. Ai, aqui é muito lindo, não é? Todos os filmes aqui, tem que sempre um monte de filme, né, pastor? Teve os intocáveis. Teve uma cena de morte nos intocáveis aqui. Na escadaria, lindíssimo. Ah, sempre o pessoal do exército, né? Eu gostei da mochila. Obrigada. Achei que eu já posso comer um pouco. Tipo, e aí que ele tira foto de mim, por quê? O que você acha dessa estação, amor? O que eu acho? A coisa mais linda do mundo. E parece que a gente tá dentro de um filme, né? Parece. Aquela série quântico. Ai, é verdade. Ela começa com um atentado nessa... Nessa estação. O que eu acho legal é que é tudo muito lindo. Pinho, ó. E amplo, né? E amplo, ó. E amplo, é. Bom, e é isso. Aqui tá a estação. Muito legal. Um dos lugares emblemáticos aqui em Nova York. Aqui tem mais lojas, ó. Ó, lojinhas. E aí a gente sai. Olha, a gente tá passando por essa igreja aqui, que é São Thomas. A gente resolveu dar uma entradinha. Dizem que é muito linda, né? Isso, muito linda. Vamos ver? Tá um friozinho daí ao lado. Vamos ver e conhecer. A história já é maravilhosa, né? É, e vamos ver um pouco da história da igreja, né? É, tem que ter uma história bem legal. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.